Música Aconteceu nesta terça-feira a 16ª reunião de monitoramento dos projetos prioritários de governo. O encontro marcou o quarto ciclo de monitoramento, que avalia o andamento do Acordo de Resultados 2015. Os projetos estão divididos em quatro eixos estratégicos. Os projetos econômico, social, infraestrutura e ambiente, governança e gestão. O encontro de hoje contou com as presenças do governador José Ivo Sartori e do vice-governador José Paulo Cairoli. As reuniões são coordenadas pela Secretaria-Geral de Governo, que segue o modelo de gestão em rede. Essas reuniões são importantes para que a gente possa, na transversalidade do governo, todos acompanharem as ações e as políticas públicas que são implementadas no governo. Elas são acompanhadas pelo vice-governador, pelo governador. E as questões que muitas vezes elas têm um desenrolar em diversas secretarias, nessas reuniões de resultado a gente consegue fazer com que essas ações andem mais rápido. Música Música